Dá uma olhada, assiste um vídeo aí de 5 minutos e tal. Daí procura Strato Telex Free, vou mostrar meus ganhos na Telex Free de 4 anos atrás, 3 anos atrás. Daí procura Strato Inode, Strato Boulevard Monde, Strato Herbalife. Procura, é exatamente a mesma coisa, é ticket diário, é bônus de indicação, é perna direita, perna esquerda, subgrupo, procura polishop.com.vc, Strato de Ganhos. Ah, é indicação, agora eu sou líder diamante, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou bronze, agora eu sou prata, eu vou comprar aqui o plano, não sei das quantas. Quer dizer, quando você entra numa Herbalife, num Inode, num Boulevard Monde, o chamariz é, venha trabalhar conosco, seja um empreendedor, compre o produto e revenda. Ou seja, você está pagando para trabalhar para os caras. Você estaria muito melhor se você comprasse, sei lá, 200 reais em óculos de sol, aqueles óculos de sol que custam 5 reais cada um, quando você compra um monte, e vender para os seus amigos por 10 reais. Em coisa de um mês você dobra o capital, pode continuar. Qualquer pessoa, principalmente jovens, compraria um óculos vagabundo por 10 reais. É muito mais seguro do que você tentar vender um perfume por 150 reais, um perfume fedido, que não vale 10. É muito mais fácil. Você tentar vender uma quinquilharia, que claramente não vale muito, por um preço baixo, do que você tentar vender uma porcaria por um preço exorbitante, só porque tem uma caixa bonitinha. E outra, se você vai vender um produto de 10 reais para um parente, para um amigo, ele compra sem ficar chateado com você, ele fala, pô, vou ajudar o cara, né, está numa situação difícil. E compra a sua porcaria, o óculos, seja lá o que for, compra um bolo gostoso que você faça, aí é bacana, um pão caseiro. Compra para ajudar, mas não fica com raiva de você. Agora, se você chega, pô, você não quer comprar meu perfume de 150 reais, e você não quer trabalhar também na empresa, você fala, puta merda, lá vem aquele chato com essa história de entrar em MM, não aguento mais esse cara, desliga o telefone, desliga a campainha, que eu não quero atender esse cara. E é assim que acontece. Agora, nessas empresas que, e não é a primeira, que desde que começou essa febre de criptomoeda, a nova onda do MMN é oferecer cotas de afiliados no MMN deles, dizendo que é para investir em criptomoeda. Só que é o seguinte, se fosse para investir em criptomoeda, vocês teriam perdido todo o dinheiro, porque as criptomoedas de janeiro até hoje, perderam de 75% a 100% do valor, dependendo da criptomoeda. Teve criptomoeda que hoje vale zero reais, chegou a valer mil, hoje vale zero reais. Então, se era criptomoeda, você perdeu tudo. Se você está ganhando, é porque não é criptomoeda. Se você está ganhando fixo, é porque não é renda variável, não é forex, não é day trading, não é buy and hold, porque essas modalidades de investimento, não tem como garantir para você nenhum tipo de rentabilidade fixa. O que pode dar uma rentabilidade fixa para você é, de repente, um fundo imobiliário, o Tesouro Direto com certeza, um CDB com certeza, uma renda fixa combinada com uma instituição financeira com certeza. Só que nunca vai ser 3% ao dia, vai ser, sei lá, 9% ao ano, 12% ao ano, no máximo, alguma coisa assim, que já é bastante atraente até, se vocês acharem alguma coisa assim, é bacana, se for uma empresa sólida, segura. Agora, empresas sérias não são misteriosas. A gente faz um networking, sinergia, super moderno. Quais são seus produtos? É, nossos produtos são, nós queremos ajudar todo mundo, e um produto mais justo para todos, segurança, solidez. Hã? O que você vende? Não, eu vendo sonhos e alegria e prosperidade. Hã? Do que você está falando? Fala, é... Sabe? Tipo, como se fosse fazendo uma mágica, distraindo você aqui para fazer o truque aqui do lado. É estranho sim, é esquisito sim. Para mim, parece um MMN típico. E quem está... Daí a gente volta para aquela questão do MMN. Dá para ganhar dinheiro com o MMN? Dá. Como? Recrutando um monte de gente, sendo chato para caramba, e... Ou tendo, assim, habilidades de venda que qualquer outro produto que você vendesse, você também venderia. Você venderia prego, você venderia gelo para esquimó, você venderia areia para beduíno árabe, se você consegue ficar rico com o MMN. Você tem um puta de um carisma. Você poderia estar fazendo algo bem mais digno do que vender marketing multinível. Vender um produto de verdade, não. Uma porcaria qualquer. Você poderia, por exemplo, comprar shakes de 15 reais no supermercado, num atacadão, e vender por 20. Era muito mais digno do que você tentar vender seus shakes de 85 reais da Herbalife. Era muito mais. E você ia encher muito menos o saco dos seus amigos. Porque, pô, 20 reais não é tanto assim. Vou ajudar o cara aqui. Você arruma... Arruma, sei lá, mil amigos aí, mil clientes para comprar um shake por mês, 20 reais por mês. Eles vão pagar para você, não vão te odiar, não. Mas agora, você tenta vender um produto que é de baixa qualidade por um preço altíssimo, aí você vai fazer inimigos mesmo. Ainda mais se você começar com essa história. Você tem que entrar também, porque é bom. 99% das pessoas que se metem com o MMN, os lícitos, que lícito é quando tem um produto, acabam com o produto todo estocado em casa, uma quantidade absurda de produtos, não conseguem vender o produto, e ficam... Alguns casos, eles arruinam a própria vida. Arruinam. Perdem tudo. Aí vem aquele produto vencendo, se for perfume e fica aquele fedor na casa, aquele perfumaiada, fedida, que ninguém quer comprar, porque custa muito caro. Um perfume desses de MMN, no máximo uns 15 reais poderia ser, porque é de baixa qualidade mesmo. 150 reais numa porcaria dessa não dá. Não dá. E outra, quem tem 150 reais para entregar para uma pessoa que está tocando a campainha? Não é assim simples, não. Fala, tem gente que tem dinheiro. É, gente que tem dinheiro, não compra perfume MMN, compra perfume bom.